Bom, nós já tínhamos algumas perguntas aqui, colocadas por Ed Weiss na nossa caixinha, eu vou fazer a primeira Dona Mena. Dona Mena, gostaria de uma orientação de leitura sobre o Espiritismo. Tem muita coisa fora das casas espíritas e eu preciso de um roteiro. Isso que é importante, porque a psicografia, o sucesso do nosso Chico na psicografia, vieram centenas, eu diria até mais de centenas de médios psicólogos. E nem toda obra que você acha no mercado para vender, elas são realmente obras que trazem o conteúdo correto da doutrina espírita. Ora, se você não souber avaliar o critério, você não vai reconhecer a obra recomendável ou não. Então, é preciso que você tenha esse critério de análise. E o que ele te dá, esse critério, não é ficar perguntando, que é o que muita gente faz até aqui na casa. Recomendando livros. Olha, você viu tal autor? É uma beleza, compre. Olha, você viu tal coisa? Compre. Às vezes, nem condição a pessoa tem de absorver o conteúdo daquela obra. Então, você tem que começar pelo começo. Porque você não vai dar para uma pessoa fazer um teorema, uma coisa grande de matemática, se ele não sabe a tabuada. Então, tem que estudar primeiro, Kardec. Kardec. Porque vocês conhecendo o Kardec, você pode avaliar se a obra é boa ou não. Não ficar, porque você só vai ter uma sugestão e você compra que serve para o outro, mas pode não servir para você. Então, primeiro, leia Kardec. Doutor João, a religiosidade de um povo não seria suficiente para torná-lo pacífica? Por que não é isso que acontece entre judeus e muçulmanos? Bom, é uma pergunta extremamente interessante. De ao longo alcance. Aquilo que nós entendemos como religiosidade, muita vez é simples aparência. e a interpretação que se dá é muito pessoal e cheia de interesses. Dona Nena acabou de dar um caminho para o entendimento da doutrina espírita, que é buscar as obras básicas. E além das obras básicas, as obras complementares, tem que procurar o médium que trouxe, saber quem que está falando, para poder interpretar. Já nesses dois exemplos, e não é exclusividade deles, a história da humanidade está cheia de atos negativos, realizados por, entre aspas, religiosos, guiados pelos interesses, por interpretação pessoal. Então, o que vem fazer a doutrina espírita aqui? Ela vem dizendo o seguinte, nós temos que seguir Jesus. E quando a gente fala em seguir Jesus, é seguir com princípios. Quando ele fala que é para amar o próximo com a si mesmo, que é para ter empatia com o próximo, não é para a gente abrir exceções. Vem a doutrina espírita e chama a gente a razão da compreensão dos ensinamentos do Cristo. Mas, me perdoe a quem perguntou, eu vou dizer da seguinte maneira, a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma comunicação com o Espírito da verdade, que ele diz assim, a nossa responsabilidade moral, é primeiro para conosco, depois para com os outros. Então, eu tenho a responsabilidade de responder pelos meus atos, pelas minhas atitudes, e pelo quem sou. Aos outros, nós aguardamos um tempo como a espiritualidade nos aguardou até hoje. Eliane, o Centro Espírito União oferece na casa cursos sobre o Espiritismo. Como me inscrever? Os nossos cursos estão voltados na leitura dos livros de Kardec, e chama Grupo de Estudos da Doutrina Espírita, GERD, sendo que o primeiro é em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, o GERD 2 em Livro dos Espíritos. E o GERD 3, nós temos também o Livro dos Médiuns e demais livros. Então, para poder frequentar, tem que passar por um atendimento fraterno, de segunda noite, com a Roseli, e de quarta tarde, com a Gisele. E elas, conversando, já tendo em vista o seu amadurecimento, ou o seu conhecimento, ou a falta dele, elas irão indicar a frequência no GERD. Dona Nena, como lidar com as desencarnações que ocorrem subitamente, como assim fez? Orando e confiando, porque se você tem um querido que desencarnou, como você vai lidar? Você não pode se revoltar, aceitar, e o tempo vai dizer. Naturalmente, as possibilidades que você terá para poder ou sonhar com ele, ou sentir uma saudade mais tranquila. Então, é se educar. Realmente, a morte, ela é tão difícil que a gente tem que se educar até antes de morrer, para não dar trabalho nem aqui nem lá. Porque você, quando desencarna, dá trabalho se você não educa na família, todos os entes queridos, porque eles vão, naturalmente, esse apego que a gente tem, é difícil de desapegar. e é para educação, educação para a morte. E chegando do lado de lá, se você não for educado, vai dar muito trabalho também. doutor João, a pergunta é a seguinte, como saber se eu preciso de um tratamento de cura espiritual e como é feito esse tratamento? O primeiro passo é a entrevista fraterna aqui na casa e o tratamento é feito primeiro passe de preparação e depois o tratamento feito que a gente chama de tratamento médico ou tratamento de saúde. E isso, assim, a gente tem que lembrar que todo quadro de manifestação de doença física ele é secundário ao desequilíbrio espiritual. Então, a gente tem como regra, assim, nas casas espíritas, a plaquinha famosa, assim, o tratamento espiritual não prescinde do tratamento médico. E eu brinco com as pessoas que eu vou colocar nos hospitais que o tratamento médico não prescinde do tratamento espiritual. Eles são complementares e fundamentais, mas procure sempre, está com desequilíbrio físico? Procure a oração em primeiro lugar com preparação e pedido de ajuda. E vá ao centro, passe por uma entrevista da fraterna às moças que falam orientação. Eliane, no livro Brasil, coração do mundo, parte do Evangelho, Cristo várias vezes se posiciona pelo desenvolvimento do Brasil. Isto procede? o que deixa patente é, através da permissão de Jesus, que espíritos venham em auxílio naquela determinada época. Por exemplo, quando, na véspera de uma guerra com o Paraguai, o espírito apareceu, ficou junto com o Dom Pedro, aconselhando que não entrasse no embarque desse. E era o espírito de Tiradentes. Então, e no início do livro, tem uma passagem muito bonita de uma conversa de Jesus com o espírito de J.U., que é um dos seus assessores, e que foram conhecer essa terra, vieram até aqui da América do Sul, onde estava o Brasil. E os dois conversaram que aqui seria, Jesus permitiria que fosse transplantado a árvore do seu Evangelho para novas terras. Então, esses pequenos diálogos ocorrem, sim, mas, precisando um espírito indicado pelo mestre para poder dar alguns conselhos e as instruções necessárias. É um livro belíssimo. Nós, brasileiros, espíritas, temos a obrigação de ler e conhecer um pouco da nossa história com uma visão de espiritismo. Doutora Nena, o centro espírita Umbanda é muito diferente do cardecista a perigo em frequentar o lar? É, é diferente, porque eles, naturalmente, têm as raízes africanas e são outros conceitos. agora, isso não quer dizer que não haja centro de Umbanda bons, claro que os há, e que não há perigo nenhum se você se afina com eles. Agora, também o cardecista, se o centro é mal orientado e que, naturalmente, você tem problemas dentro do centro, ele também tem, você corre risco de ser mal orientado. Se você for por uma igreja evangélica, que o pastor não tem boa conduta religiosa, você também corre o perigo de ser enganado. Então, alerta, você precisa saber onde pisa para não cair, naturalmente, no erro, no precipício. Então, não há perigo, a Umbanda, ela é tão divina quanto qualquer um outro centro cardecista divino também. Ele tem de suas origens africanas, é diferente. Doutor João, é da lei universal que o destino de um povo se deve somente a ele e Deus não interfere? Refiro-me aos nossos vizinhos venezuelanos. Eu lembro, referindo ao livro Brasil, coração do mundo, ele falou da seguinte maneira, que o Brasil será aquilo que os brasileiros fizerem dele. Ou seja, o início da pergunta tem uma resposta profunda. A lei, como foi colocado, é cada um vai colher aquilo que semeou. os nossos irmãos daquela região, infelizmente, estão plantando para sua colheita. Então, a responsabilidade é deles. Novamente, a gente vai voltar à primeira pergunta. Lembrando o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa responsabilidade moral é a primeira para conosco. e nós temos uma situação muito desagradável que a gente tem de ficar procurando defeito e erro nos outros deixando de corrigir aquilo que é nosso. Então, vamos voltar os olhos para as nossas atitudes, para as nossas responsabilidades e, como a dona Tena sempre fala, procurar voltar com consciência porque as nossas eleições estão próximas e não ficar prestando atenção só nas responsabilidades deles. Eles plantam e eles colhem. nós também. Eliane, como podemos vivenciar a cada dia a fé equilibrada diante de tantas mentiras material, espiritual que são para tentar impedir o nosso equilíbrio na fé? É, no fundo é uma grande verdade mesmo. Quando nós nos propomos a corrigir as nossas deficiências, conhecer um pouco mais, mudar de atitudes, sermos leais aos ensinamentos de Jesus, muitas vezes nos deparamos com inúmeras situações nesse mundo atual, que está bem difícil, né, do que a gente vê e ouve falar, além daquilo que está sendo plantado o tempo todo com notícias mentirosas, né, então a gente tem que ter muito discernimento e mais do que nunca o conselho de Jesus deve ser seguido à risca, que é orar e vigiar, então se nós nessa oração nós estamos fortalecendo a nossa fé, todo ser humano tem dentro de si a semente da fé, basta ele dar a importância real, colocar ali, né, adubo, aguinha, então que ela vai se fortalecer, né, a água do silêncio, o adubo do perdão, do amor, e a fé fica mais robusta, agora, se vivemos só para a parte material, nas coisas que estão acontecendo, nos ligando em notícias que não nos beneficiará em nada, muito pelo contrário, nosso equilíbrio que já não é tão grande, né, estamos passando esse momento para treinar e principalmente exemplificar o ponto que nós chegamos da nossa evolução, então precisamos sim, deixar um pouco essas coisas de lado e buscar o tipo de alimento espiritual que nós precisamos, porque nossa fé realmente ela será fortalecida. Dona Lênia, a pergunta é a seguinte, minha mãe faleceu há dois meses em decorrência de complicações de uma cirurgia, gostaria de saber se ela sabe de seu desencarne ou está ainda em tratamento? dois meses é muito pouco tempo, mas você fique tranquila, porque no mundo espiritual há espíritos que conduzem esses desencarnes até complicados ou repentinos com muita sabedoria e eles estão levados a pessoa que desligar no espírito é levado a planos de tratamento, de reconforto, de cuidados especiais e muitas vezes quando se rebelam porque ainda não tem consciência de seu estado, eles os trazem um sonho aqui na Terra e você poderá até se encontrar com ele e ele sente essa necessidade e se leva outra vez no mundo espiritual e vão continuando o tratamento então a psicanálise que se faz hoje aqui na Terra no mundo espiritual ela é muito maior, mais profunda com mais sabedoria com mais cuidado fique tranquila e não procure chamar isso que é importante porque ela tem que seguir o seu caminho e isso você pode ajudá-la muito também Dr. João o que a doutrina espírita prega a respeito do meio ambiente falo isso porque vimos agora como está o Rio Sena na França e vemos aqui o nosso Tietê então quando a gente encontra o Rio dos Espíritos pergunta o que significa caridade segundo Jesus o Espírito da Verdade responde que é a benignidade para com tudo e para com todos tudo são as coisas então nós temos a responsabilidade daquilo que nós utilizamos isso é fundamental só muito recentemente que nós começamos a olhar o meio ambiente com uma profundidade maior e ainda vemos isso com uma superficialidade muito intensa muita gente politiza esse dado que é técnico em vez de entregar no mundo técnico esse tipo de situação a evidência de que nós estamos causando mal para nós mesmos com o egoísmo do imediatismo que nos caracteriza então assim é um tema que precisa ser colocado como primordial porque nós estamos vendo a terra derreter diante do aumento das temperaturas e muita gente se dá o luxo de dizer não acredito pouco importa porque muita gente também diz que não acredito em Deus vai acreditar naquilo que está acontecendo diante dos seus olhos então assim as limitações das pessoas em todos os campos de conhecimento humano e que não adianta mostrar a evidência porque ele não quer ver vale o dito popular o pior cego é aquele que não quer ver e muita gente não quer ver a realidade então nós dentro da doutrina espírita temos a grande responsabilidade da benignidade para com tudo então tratar com responsabilidade aquilo que nos é dado que não nos pertence e que nos é dado como empréstimo pela economia divina então vamos trabalhar nesse sentido e fazer nosso papel nosso papel não é o grande mas é fazer o pequeno todos os sentidos Viviane numa sociedade com modelos de famílias tão diversos como definir o papel de pais e mães realmente a décadas atrás era muito bem delimitado o papel do pai era aquele que de trabalhar e trazer os recursos financeiros para manutenção da família e da mãe que era cuidar dos filhos da casa de todas as tarefas trazendo um equilíbrio para a família diante disso com todas as mudanças que estamos enfrentando esses papéis muitas vezes não estão bem definidos porque se a gente pensar que pai e mãe e aqueles que através de um relacionamento íntimo e que houve a feculação e tendo material genético tanto desse homem como dessa mulher é uma questão agora a função paterna ou materna ela pode ser definida ou conquistada por diversas pessoas hoje não é difícil ver mulheres atuando como naquele papel do homem trabalhando e trazendo os recursos financeiros para casa e muitas vezes em concordância com o seu companheiro para que ele fique administrando a casa e os filhos então a função paterna e materna é que realmente vem ser importante mas paterno ou materna pais e mães tem uma responsabilidade muito grande perante a Deus que é conduzir esses espíritos numa criação ajudando-lhes a corrigir as suas deficiências que já começam a ser mostradas logo na infância e para que tenham a oportunidade de serem adultos mais equilibrados e felizes nós ainda é necessário abrir a garrafa de água para fluidificar durante o passe ou tratamento eu não sei o que perguntaram ainda porque não é preciso abrir não nem antes e nem agora os espíritos podem fritificar a água sem abrir a garrafa sem dúvida nenhuma pois eles atravessam uma parede então por que não agora se se abre a garrafa ou se põe a água no copo está facilitando para eles mas que não é necessário se tiver que fritificar essa água ela pode sim está fechada a garrafa agora se se abre também não é um erro mas é para facilitar porque não é necessário Dr. João recentemente a igreja deu uma assuntaz referente às pessoas homoafetivas qual a visão do espiritismo a respeito? olha então novamente a gente vai dar a resposta falando da nossa responsabilidade pessoal das nossas atitudes aqueles que nós apoiamos ou deixamos de apoiar a igreja tem uma responsabilidade muito grande um grande alcance dentro da unidade terrestre mas assim ela não é só por si só o exemplo em tudo aquilo que ela faz ela também tem limites porque ela é conduzida por homens e me perdoe também a maneira que eu vou colocar assim muita gente teimosa que quer manter uma tradição que não é mais compatível com a realidade que nós vivemos então nós precisamos tomar muito cuidado quando vem alguma coisa alguma atitude da de uma religião tal ou igual e nós vemos outras religiões fazendo coisas terríveis então assim o que a gente tem que fazer tem que ter paciência porque o tempo vai mostrar a realidade para eles como mostra para nós o tempo vai permitir a evolução deles como permitiu a nossa e ainda não se espera muito quando falavam para o Chico olha você é isso você é aquilo você é aquilo outro ele dizia assim não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las aqueles que conduzem determinadas religiões são tão humanos quanto nós infelizmente eles ainda vão aprender e nós também a eficácia da prece está em quem faz ou quem recebe me refiro em particular às preces pagas muito comum na igreja desde a idade média aproveitando aí o gancho do doutor João isso é uma prática que vem ocorrendo há séculos né e que nós não temos direito de julgar ou não julgar se aquelas se aquelas pessoas católicas o que estamos pedindo o que nós temos que pedir como fala bem no evangelho é força paciência tolerância isso nós precisamos pedir para que a gente possa enfrentar as dificuldades ou as missões de uma maneira melhor né e o que nós vemos que realmente o espiritismo tira essa ilusão falando explicando que Deus não vai mudar nada nem determinado comando de um país ou de uma comunidade nada ele dá o livre a bíblia para que a gente possa exercer então nós precisamos sim fazer frutonde e nas nossas orações não se esquecer também que Jesus recomendou que quando fôssemos orar em segredo que fizéssemos um exame de consciência se tínhamos algo contra alguém e que o ideal seria manter para que o nosso coração fosse mais puro e a prece mais sincera nós ainda estamos longe de conseguir praticar essa recomendação Dona Nena no trabalho de desobsessão o sustentador pode mentalmente se comunicar com o espírito fortalecendo a fala do esclarecedor eu não sei se a pessoa que perguntou tem conhecimento de uma desobsessão é um trabalho especializado então o esclarecedor está falando com o espírito se outra se outra pessoa entra mentalmente falando também então vai conturbar essa comunicação ela tem que vibrar da seguinte maneira o esclarecedor está falando ele está ajudando o espírito você tem que orar para que o clarecedor tenha a palavra fácil o argumento propício para essa entidade ajudar com prece e oração mas não entrar na comunicação seria até como você está conversando com um encarnado e o terceiro entra aí são três dois a falar e um a ouvir não exatamente a desobsessão o esclarecedor precisa estar atento e aquele que está vibrando como sustentador forçar a palavra do esclarecedor orar pela entidade esse é o papel daquele que é o sustentador é o livro desobsessão de André Luiz deve ser lido e estudado antes de frequentar qualquer trabalho durante o trabalho após o trabalho porque muita gente lê e não aproveita aquilo que é exatamente um bea-pá para esse tipo de trabalho doutor doutor ou recebe a influência de um espírito todos nós recebemos lá na famosa questão 459 do livro dos espíritos diz assim os espíritos interferem no nosso pensamento a resposta foi muito mais do que vocês imaginam na questão seguinte é complementa frequentemente são eles que pensam por vocês então assim a mediunidade é característica de todos nós é só uma questão de tempo mas quando a gente entra na doutrina espírita e toma conhecimento da doutrina espírita quer que isso aconteça na mão de todo mundo que o mundo passe a pensar segundo o nosso pensamento segundo o nosso entendimento repito a espiritualidade teve paciência conosco milênios vamos ter paciência com esse povo também devagarzinho as coisas estão acontecendo vão se modificando veja só hoje em dia se aceitam filmes a respeito da espiritualidade ainda que muita gente considere uma ficção mas já vai sedimentando já se tem conversas públicas até recentemente uma reunião espírita era proibida por lei no Brasil então as conquistas vão acontecendo progresso ainda que lento é progresso evolução ainda que miúda é evolução então tenhamos paciência o pessoal vai devagarzinho se entendendo vai abrindo portas e a ciência vai ter sua oportunidade de alavocar isso em obras póstumas de kardec se fala sobre a violência no final dos tempos que levaria a loucura e suicídio inclusive de crianças é isso que está acontecendo bem volta ao menos um tópico por exemplo do obras póstumas que foi uma coletânea de matérias encontradas depois que kardec morreu e que a sua esposa permitiu que fosse editado nós temos que ler todo o contexto não pegar uma frase e falar essa loucura vai ser agora violência e loucura nós temos isso em todo o tempo da humanidade suicídios também muitas vezes é ficando hoje fica mais visível pela comunicação que nós temos com o mundo todo mas sempre existiram talvez esteja um pouco mais aflorado sem dúvida né é momento de arrumar a casa né como diz o exemplo quando se faz uma reforma na casa a casa fica bagunçada e para até colocar tudo no lugar demora um tempo então é isso que ocorre no nosso planeta é o passo desse grande importante evolutivo e precisamos nós cada um fazer a sua parte né nós criticamos a violência dos outros e esquecemos que muitas vezes nós somos violentos na maneira de ser de falar de agir e de pensar então é fácil ver o que o outro ou o que o outro fez o que aconteceu mas será que nós estamos prestando atenção na nossa conduta porque o planeta melhorará a partir do momento em que cada um fizer a sua parte se esforçar ser mais cordado ser uma pessoa mais tranquila mais equilibrada não deixar que a irritação muitas vezes que leva até o ódio perca o controle porque nós sabemos uma briga como começa mas não tenho certeza como termina então cuidemos nós da nossa violência que todos nós temos para poder educá-la e aí certamente esse período passará de uma forma mais espiritual é doma Nena a pergunta é seguinte sou médio psicofônico com muitos anos de trabalho em outro centro espírita gostaria de trabalhar aqui também sem abandonar é possível eu me coloco em um lugar no outro centro depois de muitos anos você passa a frequentar outro por quê? você já se perguntou por curiosidade por que você está achando aqui melhor por que você quer novidade não parece uma traição não só os encarnados não porque o médio trabalha com uma equipe de espíritos e você esta falange de espíritos que isso é usado em torno até de um banco falange mas esta equipe trabalhará aqui nós temos outra equipe então isso é naturalmente você pode fazer até você pode mentir não contar nada mas o mundo espiritual não tem segredo e você vai arranjar problema sem dúvida porque aquela história talvez esses espíritos que lá frequentam não vão gostar que você frequente aqui isso se chama até honradez pediúnica não é doutor João? eu não gostaria eu aconselho a você que tenha cuidado até por exemplo quando aqui vem um médium que frequenta um banda ou que frequenta outra casa eu peço que fique um tempo sem receber entidades por respeito ao mundo espiritual isso se chama respeito também todos nós estamos na mesma onda de trabalho mas precisa ver o mar que você navega lá ou aqui cada centro tem seu trabalho talvez as ondas deste mar lá não sejam as mesmas ondas de cá então cuidado doutor João já que estamos em tempos de olimpíadas qual a visão da doutrina espírita sobre os esportes? são livres ou há limites? então os esportes são coisas construtivas quem dá o tom de contenda em vez de pegar a pessoa que está na disputa com ele como um parceiro e ficar alegre pelas conquistas alheias nós manifestamos uma ignorância e egoísmo querendo tudo para nós quando se vai a um campo de futebol enxerga o outro time como adversário ou até como inimigo nosso é de ser comportamento do ser humano então assim o grande limite quem impõe somos nós segundo a nossa visão torta da realidade que acontece então assim nós queremos que o Brasil traga todas as medalhas e os outros não tem direito o esforço o alheio não tem direito também então assim nós somos felizes alegres e bonzinhos se vem alguém pedir para a gente dar um sapato velho agora o outro quer levar medalha de ouro a gente não quer dar quer tudo para nós as coisas boas e maravilhosas a glória é só para a gente então a gente precisa aprender a dividir a entender apoiar a alegrar-se com a alegria alheia então assim e aprender a se esforçar para fazer a nossa parte apoiar aqueles que estão se esforçando e como está surgindo tanta gente da humildade aliás como sempre acontece e se manifesta lá nos jogos traz alegria para o Brasil mas assim a gente não enxerga de onde ele veio só enxerga aquilo que ele deu para aumentar nosso orgulho então vamos novamente vamos vigiar a gente vamos vigiar aquilo que a gente apoia ressalvo vai começar as eleições aqui no Brasil já está se manifestando cuidar com que a gente apoia os violentos aqueles que provocam situações desagradáveis diante da sociedade e para os outros que agritem os vizinhos como determinados governantes que a gente vê vamos prestar atenção então Dona Neva para encerrar nossa mesa redonda de hoje é a seguinte a pergunta no mês passado completou 22 anos da morte de Chico Javier a senhora a senhora tem alguma notícia dele ele já reencarnou bom para encarnar eu duvido uma pessoa que tem o histórico de Chico dentro da doutrina espírita iria reencarnar para fazer o que? principalmente aqui no Brasil escrever mais o que que ele vai vir fazer aqui no Brasil se nós ainda nem conhecemos as obras dele quatrocentas e tantas obras e se for fazer espiritismo não for no Brasil aonde ele vai? agora o mundo espiritual quando chega lá como vocês perguntaram antes sobre aquela pessoa que desencarnou há dois meses ele tem o histórico deste espírito o Chico chega ao mundo espiritual não vão para ele descer outra vez do planeta na terra outra vez oh meu Deus os planos do mundo espiritual são magníficos são extensos não são como os nossos os nossos são tão pequenos que tem medo por aí receber o Chico a dois por três falando por baixo que não tem fim você pergunta no início da pergunta se eu tive notícias tenho quando as quero muitas vezes eu queria ter notícias para perguntar por exemplo do meu esposo saudade de um cliente querido isso não tenho Chico agora quando se faz necessário eu vou contar a vocês por causa desta pergunta a última cirurgia que eu fiz há pouco tempo eu achei que estava partindo quando voltei para casa recebi aquele perfume de Chico muitas vezes sentada na cadeira ou vendo televisão ou lendo então é sinal que ele estava presente agradeci porque isso ele fazia muito comigo encarnado então essas são as notícias que diz eu estou aqui mas você fique aí trabalhando até eu me puder não fica de correio me dando notícia de meu esposo da minha tia do meu irmão do outro da minha mãe do meu pai eu acho que nós precisamos parar querendo tanta notícia quem tiver pressa desficar para precisar desacredir dentro eu não tenho não há lá no Chico bom nós estamos encerrando a nossa mesa redonda de hoje faremos a próxima que vocês quiserem a próxima final de agosto e antes eu quero que eu queria passar uma viva por os senhores e aliás um convite que nós estamos inaugurando uma filha de Bíblos aqui na nossa primeira notária notária terra na nossa livraria onde nós temos algo de 184 títulos mais de 500 livros a preços promocionais então os senhores após o passe nos honrariam se dessem uma passadinha na nossa livraria e aproveitar se levar um livro catecista na nossa casa não não da tradição do santos preto união mas enfim vivos da doutrina acolhidos pela nossa casa e de nossa livraria e para final dos trabalhos nós vamos pedir o doutor João que nos conduz a presidência mais uma vez agradecidos pela oportunidade de ter seu nome nós te rogamos irmão maior que alargue a nossa condição de pensar muito mais do que as palavras que foram ouvidas aqui mas que isso sirva de sugestão e de abertura que nós sejamos mais maleáveis a influenciação dos nossos amigos espirituais através da impuição que nos caracteriza todos que sejamos mais olhar naquilo que Jesus colocou mais vigilância em nós mesmos e mais força alegria e fé nas preces de ligação com esses nossos irmãos espirituais permita sim Jesus que nos tornemos ferramentas de auxílio a nós mesmos distribuindo o nosso pensar o nosso agir em relação ao nosso mundo mais uma vez agradecidos Jesus por tudo que nos é dado abençoe essa casa abençoe esses nossos amigos espirituais que nos assistem constantemente e nos oportunizam reuniões das quais essas que assim seja a gente que nos abençoe que nos abençoe a gente que nos